Mesmo jeito, faz o mesmo efeito, um por um, viu? Tá bem forte, não se preocupa não, se quiser a gente lua ele agora também, no galão. Não sei o que é esse seguinte, aí embaixo tem uma mangueira lá. Como você quer ser um jato, mas ser um jato é até 10 vezes mais forte que essa mangueira aqui, com certeza. Se quiser eu recebo, meia hora eu faço aqui. Olha!